Meu Deus! NG Beril não para, toma aqui no aniversário do Tic Teco. Olha a morena. Oi, vai rebola morena. Rebola, rebola, rebola. Oi! Tá jogando hoje, né? Lógico. Tá jogando perto de casa? Lógico, moro na Vila Cosmo. Então tá soltinha com horror, né? Com certeza. Tá solteira? Lógico. Tá solteira por quê? Foi gorda ou o que aconteceu? Fui muito gorda. E agora tu tá vivendo, né? Lógico. Você não é fraca? Lógico. E qual o estilo de homem que te balança? Moreno tatuado com cara de bandido. É mesmo? Moreno tatuado com cara de bandido. Lógico, lógico. É? Lógico. Te deixa mole? Lógico. Te deixa, tipo assim, tu gosta que te olha com cara de raiva, com tesão? Como tu gosta que o cara te olha? Com tesão, lógico. Ai, tu fica mole? Lógico. Dá uma rebolada pra viver, vai. Rebola, rebola. É isso, é. E tu, e tu liga? E tu liga se ele é casado? Oi? Tu liga se ele é casado? Não, não tem ciúme. Não tem, não tem? Não tem, não tenho. É mesmo? Lógico. Tá melhor do que uma cara. Que cara? Que cara? Uma cara de tesão. Que isso? É? Tu tá muito fixa. Não. Sabe que eu sou casado, né? É. É. A gota. A gota? A gota. Ah, você liga? Não. Não, né? Não. É porque casado sou eu, né? É, exatamente. E a mulher é briguenta, tá? Me manda buscar lá na Vila Costa. É mesmo? É mesmo. Até porque se tu tem disposição pra comer o marido dos outros, tem disposição pra aguentar o caô, né? Lógico. Só quem entra no caô é quem gosta do caô. Quem tem armaia não entra. Faz trabalho lindo. Que ela expõe. Que ela expõe. Que ela expõe. Vai a rebolada de novo, vai. Vai. Pega a CK. Pega que ela joga pra lua. Chama. Eita. Quer deixar teu Instagram? Arroba CRF underline Pinho. É isso, né? Ela tá pro caô hoje. Segura o teu armário. É a Vila Cosmo todinha, amor. Quer me achar? Só ir pra Vila Cosmo. É. Ela mandou recado, né? Lógico. Mandei letra. Letra? Letra. Sustenta, né? Lógico. Joga pra lua que é sucesso. Joga pra lua que é sucesso. Joga pra lua que é sucesso.